Agora a gente fala com o Leoninos. Leão, beijo mamãe! Saudade da minha mamãe. Mamãe do Lu. Beijo mamãe. Virei para a Leão, atenção. Leoninos. Transformações a caminho, transformações fortes essas, hein? Transformações bem interessantes, bem intrínsecas, tá? Para os quesitos emocionais, tem a... Coloca um pouquinho mais de mistério na relação. Mas você vai falar, como assim? Coloca um pouquinho mais de mistério, com um pouco mais de charme, tá? Deixa ela mais misteriosa. Está muito aberto, está cheio de reclamação. E de repente a relação pode estar passando por um problema meio obscuro. E um mistériozinho, um charmezinho, uma mudança, você vai ter um reconhecimento muito maior de tudo aquilo que você está realmente tentando promover para melhorar os seus relacionamentos. É apenas uma dica. A tendência é ficar bem. A tendência é você ter esse reconhecimento, tá? Para quem não tem ninguém, também usa esse charme para você conquistar. O Leonino tem isso de sobra. Ah, tem. Sabe usar, né? O charme do Leonino é incrível. A Leonina tem de sobra, tá bom? Na saúde, a cura chegando para quem está dodói. Transformações e positividades para quem realmente quer um restabelecimento de saúde. Firma isso na sua fé e acredita que você vai melhorar. Faça isso por você, tá bom? Porque nas finanças as coisas ficam muito boas, tá, gente? Você tem aí uma surpresa vindo a caminho, o Leonino, o Leonina. De repente você está aí procurando um emprego, acha um emprego incrível. Sabe quando você está, de repente, focado naquilo, falando, não, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E o emprego do sonho está desse lado. Ah. Abre o leque. Dá uma olhada em volta. Dá uma olhada em volta. Olha as perspectivas, olha o que está na lateral, porque pode ser que esteja chegando e você não está vendo e pode passar lotado. E vai embora a oportunidade que você perceba. Mas está bom, vai conseguir. Tá certo. Ótima semana para você do signo de leão. Aproveita, seduza, que essa semana vai ser ótima. Seduza, que é tudo de bom.